Não vai cair no mar do esquecimento Aquilo que Deus me falou As circunstâncias dizem não Mas o meu Deus nunca errou Ele não disse que seria fácil Mas mesmo assim eu vou continuar Pois quem coloca a mão no arado Tá proibido de parar Eu não parei Porque Deus me fez uma promessa Ele não se atrasa, não mentir, não erra Quem tem uma promessa não pode morrer Não pode desistir nem retroceder Eu tenho uma promessa Eu tenho uma promessa Eu tenho uma promessa